O que é 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 Vou com tudo nessa chapa, vou com tudo no seu cu, então vem cá a boca no meu Ah, ah, é, 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 ó, ó, na vinha de São Paulo, nós vai comer teu cu Ah, ah, é, é, ó, ó, na vinha de São Paulo, nós vai comer teu cu Vou com tudo nessa chapa, vou com tudo no seu cu, então vem cá a boca no meu Vai, vai, DJ Teizinho, é ele novamente Acesse, aperte o play, ó, esse é o Riquinho Punk Sano, canal que não te ilude Manda apanhar, anda, solta, só as pesadas, vai, trabalho em YouTube Acesse, acessa Vem cá a boca que me vai fazendo glu, 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 filha da puta Vem cá a boca que me vai fazendo glu, 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 glu É dedo na chata e dedada no cu Vem cá a boca no meu piro Vou com o dedo nessa chapa, vou com o dedo no seu cu, então vem cá a boca no meu Ah, ah, é, 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 ó, ó, na vinha de São Paulo, nós vai comer teu cu Ah, 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 é, 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 ó, ó, na vinha de São Paulo, nós vai comer teu cu Vou com o dedo nessa chapa, vou com o dedo no seu cu, então vem cá a boca no meu Tá valendo aí Vai, vai DJ Tzinho, é ele novamente Tchau, 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 tchau Obrigado.